Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar de uma missão que foi lançada ontem a respeito dessa semana, o tema dessa semana que é a teia fantástica que uma missão estava bugada mas ela foi substituída olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter devido a um problema com a tarefa da semana teia fantástica percorra 25 metros com os lançadores de teia do Homem-Aranha em bairros diferentes ela foi substituída pela tarefa colete os lançadores de teias do Homem-Aranha então se você não estava conseguindo fazer a missão ali, ela estava bugada muita gente não estava conseguindo resolver mas agora ela foi substituída, então você consegue fazer essa nova missão sem problema nenhum e olhem só manos, outra parada que eu quero comentar é uma promoção, vou dizer assim, envolvendo a skin do Assassin's Creed que ela foi vazada ontem, eu já mostrei aqui no canal a skin ficou muito, muito maneira, como dá pra ver, eu curti demais e olhem só, se você comprar o Assassin's Creed na loja da Epic Games você consegue a skin de graça no Fortnite não só a skin, como também os itens do conjunto ali o gesto embutido e a picareta, os itens aí da tela lembrando que a skin tem dois estilos o estilo com capuz e o estilo sem capuz o estilo com capuz pra mim é mais nostálgico, mais icônico eu acho muito, muito bonito olhem só o que fala nessa imagem se você comprar o Assassin's Creed Valhalla, que é o jogo ou o complemento Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok na loja da Epic Games, tem que ser na loja da Epic Games você consegue então os itens aí na sua conta no jogo como eu acabei de falar, skin, gesto embutido e também picareta só que um detalhe importante se você tá afim de comprar, tá pensando em comprar agora é bom você aproveitar então a promoção do jogo porque na loja da Epic Games tá com 60% de desconto então ao invés de custar 200 reais, tá ali por 79,99 80, vamos arredondar e essa promoção termina no dia 17 desse mês então se você tá pensando em comprar, não demora muito tempo até o dia 17 tem essa grande promoção que você consegue um belo de desconto agora, complemento ali que você também consegue os itens que é a Dawn of Ragnarok ele já é um pouco mais caro, 170 reais como dá pra ver aí na tela então o jogo em si tá muito mais barato por conta dessa grande promoção só que uma parada importante o dono ali do Assassin's Creed, um dos criadores comentou já também que a skin vai ser lançada no jogo ainda nesse mês eu acredito que vai ser muito em breve ela vai ser lançada no Fortnite e de acordo com o Leaker Firemonkey o preço da skin na loja vai ser de 2 mil V-Bucks porque olhem só o que ele fala aqui a skin, os itens do conjunto em si vão custar por volta de 2 mil V-Bucks na loja isso porque de acordo com ele se você já tem a skin e depois você compra o jogo você recebe 2 mil V-Bucks então aqui tem duas coisas importantes uma delas é que eu não sei da onde que ele tirou essa informação, tá? porque no site da Epic não diz isso que a skin vai custar 2 mil V-Bucks e que você consegue os V-Bucks caso você comprar a skin antes de comprar o jogo mas tá aí uma parada importante também esse é o segundo detalhe se você tá em dúvida de comprar o jogo ou não e a skin lança na loja primeiro você pode, pelo jeito, comprar a skin primeiro e depois se você comprar o jogo ao invés de você perder nessa promoção da skin gratuita ali como eu tinha falado antes você consegue o valor dos itens em V-Bucks que no caso é 2 mil V-Bucks eu só não digo que isso aqui é confirmado porque como eu falei eu não vi isso aqui no site da Epic Games eu não sei da onde que ele tirou isso aqui mas o Firemonkey é um leaker aí de grande credibilidade então com certeza é uma parada importante aqui beleza? então fique esperto se a skin for lançada muito em breve e você tiver afim de comprar a skin tipo já no ato pode comprar sem medo que você pode comprar o jogo depois que você consegue então a recompensa ali de 2 mil V-Bucks por conta dos itens mas lembrando que a promoção do jogo na loja da Epic vai até o dia 17 uma grande promoção aí de 60% de desconto e gurizar outro assunto que eu separei aqui hoje é uma parada muito, muito bizarra que vem acontecendo desde a atualização de ontem muitos players estão relatando que em partilhas normais seja do modo solo modo dupla tá acontecendo umas paradas muito bizonhas e manos sendo bem sincero com vocês eu não sei se isso é bug porque é muita coisa bizarra enfim vou comentar mais detalhes depois desse vídeo que vocês vão ver né que foi postado no Reddit em que o cara ele venceu uma partida no modo solo junto com outro adversário ou seja dois vencedores no modo solo exatamente mas olhem só o vídeo bom primeiramente então eu vou falar desse vídeo a gente pode ver né que antes dele eliminar o outro oponente ali já apareceu embaixo do minimapa que só tinham dois jogadores então não estava indicando um terceiro jogador aí na partida só que olhem só a galera né nos comentários estava falando ali que poderia ter sido um bot mas mesmo que foi um bot ali que venceu junto com ele o bot não deve né vencer junto com você o bot ele tem que ser eliminado também então um bug bem bizarro aí você pode falar ah então esse foi um caso isolado tipo de alguém que venceu uma partida com outro jogador ali bom primeiro de tudo que isso eu nunca vi antes né esse tipo de bug nunca aconteceu antes pelo menos eu nunca vi é uma parada muito séria né porque games nunca ia deixar dois vencedores no modo solo e não é só isso nos comentários a galera também estava falando que aconteceu né coisas muito bizarras dentro ontem e hoje tá ligado depois atualização de ontem basicamente que o pessoal né está conseguindo ver por exemplo onde que estão os oponentes está apontando setinhas brancas como se eles fossem seus teammates tá ligado no modo dupla no modo esquadrão inclusive agora há pouco um usuário né me enviou um vídeo no Twitter o Jujibrabo acho que é assim que se fala em que ele estava né jogando o modo dupla e aconteceu exatamente isso com ele também como vocês podem ver ele viu ali onde estavam os oponentes apareceu a setinha branca em cima dos oponentes como se eles fossem aliados e manos isso também é uma parada muito bizarra e não para por aí o terceiro bug que a galera estava falando nos comentários do vídeo ali do Reddit é que está dando para você editar construções de oponentes também e manos isso é muita coisa para ser um bug aí só tá ligado tipo na minha opinião será que a Epic Games está fazendo isso de propósito de algum jeito indicando uma coisa maluca que pode estar acontecendo nas partidas do jogo para quem não lembra um bom tempo atrás a tempestade começou a ficar muito maluca tá ligado antes daquele evento lá do dispositivo aí no início do capítulo 2 então será que agora também está indicando isso coisas malucas vão começar a acontecer bom eu não sei mas a Epic Games tem que tomar cuidado porque isso são paradas que afetam muito a gameplay porque imagina só você está ali jogando modo esquadrão modo dupla e seu oponente consegue ver onde você está porque esses bugs acho que não acontece com todo mundo na partida quer dizer eu não sei dizer mas acho que não tá ligado aí o cara consegue te ver você não consegue ver o cara é muito injusto mas enfim está aí uma parada bem interessante bem sinistra que vai acontecendo desde ontem bugs ali como eu falei dois vencedores no modo solo você podendo ver onde está o seu oponente editar a construção muita gente está com medo que isso pode causar banimento tipo o cara que enviou o vídeo para mim estava ali comentando no vídeo que sei lá está usando hack vai saber se a Epic Games pensa que você está de hack e você acaba sendo banido mas não fiquem tranquilos que é um bug do próprio jogo está acontecendo com bastante gente mas é muito bizarro sim é como se você estivesse de hack nesse caso de você poder enxergar os oponentes editar construções deles também mas enfim vamos ver se isso se trata de um bug muito crítico se for bug espero que a Epic Games corrija o mais rápido possível agora se foi de propósito espero que a Epic Games também se explique porque é uma parada que afeta bastante a gameplay enfim se aconteceu com você uma coisa parecida desde ontem comenta aí embaixo eu quero saber se teve mais casos ou foram poucos casos mas mesmo assim pelo que deu para notar está acontecendo com até que bastante frequência mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado então se você está afim de comprar Assassin's Creed Valhalla na loja da Epic Games que você pode conseguir então a skin e mais o gesto e a picareta de graça na conta e se você gostou do vídeo manda os likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes também para saber desses bugs bem bizarros que estão acontecendo na partida bug de hack vou dizer assim aí ultimamente desde a última atualização então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau